Oi gente, hoje eu vim aqui com EVA, cabelo curto, tudo assim, só pra ensinar vocês a fazerem mais um modelo de bandeja. Esse ficou tão lindo, tão fofo, eu acho que é o meu preferido até agora. Então se você é novo por aqui, eu sou a Buba, seja muito bem-vindo, já aproveita, já deixa seu curtir se você gostar do vídeo, se inscreva pra receber todos os nossos vídeos, ativa aí o sininho também. Seja muito bem-vindo, já falei isso, né? Já falei, mas tudo bem. Sem mais demora, bora começar. Bom, pra fazer essa arte eu vou precisar desse produto aqui, que é como se fosse uma madeira, um papelão mais firminho. Esse aqui na verdade você acha atrás de guarda-roupa, de cômoda, de móvel. Então, teve um móvel aqui que não servia mais e eu peguei o fundo pra fazer a arte. É aproveitar, né gente? Então, com esse pedaço aqui, eu corto ele na medida de 30 por 20. Pra isso eu uso o estilete e a régua pra medir certinho. E com ele assim prontinho, você vê que aqui ainda tem os furos, né? No prego, mas não vai fazer diferença não, tá? Eu vou usar essa parte aqui, então eu vou pintar ela. A primeira pintura a gente vai fazer com base seladora. Você pode pintar tanto com pincel como com esponja, pra selar o material, porque a madeira ela é porosa, tá? Então vai ajudar na hora de pintar. E depois você deixa secar por 24 horas. Mas como a gente tá com um pouquinho de pressa, eu vou usar o secador. Você viu como ela seca bem? Então ficou um resultado legal. E em seguida, a gente vai pintar com tinta PVA, branca. Vou usar ela assim mesmo, tá? Sem diluir na água. E termina de pintar ele inteirinho. Você pode secar novamente com o secador. E dar mais uma de mão, se caso você precisar. Pronto, já pintei. Tanto a lateral, quanto a parte do fundo. Aqui continua o mesmo, tá gente? Com aqueles defeitinhos que tinha. Você viu que ficou bem legal, né? Agora eu vou deixar secar. E vou pegar EVA branco com glitter. Tá vendo? E depois dessas tiras cortadas, a medida dessa fita, 27 centímetros por 1 centímetro. Então com a cola quente, eu vou passar cola bem aqui nessa ponta dela. Vou precisar também do bastão de cola quente pra enrolar ele e colar ele na outra parte. Desta forma. Tiro o bastão. E a mesma coisa eu vou fazer desse outro lado, mas enrolando pro lado oposto. Então eu novamente passo a cola quente. E viro ele. Depois de feito as duas partes, eu acho mais ou menos o meio, o centro, né? Então eu passo cola no pedaço. e viro ele formando uma bola. Assim. Agora eu passo cola nesse outro pedaço, pela parte de dentro, e viro ele desta forma. Então eu vou pegar... Vou pegar a fita cortada de EVA na pontinha dela. Então eu vou passar cola quente. E com a ajuda do bastão da cola quente, eu vou enrolar essa parte. Desta forma. A mesma coisa eu vou fazer desse outro lado, mas virando pro lado oposto. Depois de feito isso, eu vou saber onde que fica mais ou menos o centro, o meio dessa peça. Passar cola quente aqui nessa pontinha, e virar pra um lado, e essa outra parte aqui, e vou virar pro outro lado. Então para decorar a bandeja, eu precisei de dez pedaços iguais a este. E depois? Eu vou precisar de um pedaço de três centímetros, por um centímetro. Vou passar cola também nessa parte aqui de um centímetro. E vou virar ela, colando com a outra parte, formando uma bolinha. Cuidado para não colar o dedo. Você pode usar outro tipo de cola, se preferir. Você vai precisar de quatro bolinhas dessas. Agora com a peça já pintada, e seca, a gente vai colar essas partes que a gente fez. Então você vai sempre escolher um lado, se o lado de griter for do lado direito, todas as partes com griter, você coloca do lado direito. Também vou usar cola quente pra isso. Então eu vou primeiro colar no meio, tanto de um lado quanto do outro, e depois nas laterais. E ela vai ficando desse jeito. Viro, faço do outro lado a mesma coisa. Ficando bem legal. Coloquei três peças dessa na parte da frente, e três na parte de trás. Mais duas de cada lado. Eu também deixei um espaço no encontro deles para colar a bolinha. Para dar acabamento e um charme pra sua peça, você pode colocar os pés, tanto de madeira, quanto esses aqui de metal. E para fixar, para colar ele, eu usei cola instantânea. Então é só você passar cola aqui, ó, e colar nas quinas desta forma. Faço isso nas quatro laterais, colocando os quatro pezinhos. Esses eu comprei na feira de artesanato, mas você acha em lojas de ferragem. E se você conhece alguma, alguma loja, algum site, me indica nos comentários que eu estou louca precisando de pecinhas como essas. Depois de fixar os pés, é só virar a peça e rechear. E olha que lindo que fica. Você pode fazer duas medidas de bandejas diferentes. Também pode fazer uma redonda para o bolo. Vai ficar um charme. Vai ficar muito linda. Viu como que, com coisas simples, você consegue transformar dando um charme a mais para as suas festas? E não precisa gastar muito com isso, não é verdade? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ficou muito legal, muito fofo, muito lindo. Eu curti pra caramba. Se você ficou até o final, deixa seu emoji, seu joinha. Deixa seu emoji e coloca aqui pra mim nos comentários qual que é o próximo vídeo que você quer ver aqui. Me deixa também sugestão de tema de festa. Estou precisando, gente. Me ajuda aí, hein? Então, um beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!